O HORROR CORPORAL E REBELDIA A HISTÓRIA DO CYBERPUNK JAPONÊS O FUTURO Cyberpunk é um dos gêneros da ficção científica mais influentes das últimas quatro décadas, e nenhuma cultura impactou mais essa área do sci-fi do que a japonesa. A beleza das cores e a história pioneira de Akira, a atmosfera inesquecível de Ghost in the Shell e o seu transhumanismo, e a cibernética e visão política insuperável de Gun. Mas e se eu te disser que essa é apenas a superfície do cyberpunk japonês? Porque ao falar sobre esse subgênero, a primeira coisa que vem à sua cabeça deve ser isso. Mas a verdade é que ele é formado por isso. Violento, extremo, impactante e acima de tudo, punk, o cyberpunk japonês é diferente de tudo o que vimos sendo desenvolvido no ocidente, mas ao mesmo tempo é uma das mais fascinantes expressões da ficção científica. O resultado de uma juventude afogada em angústia, o ressentimento de diferentes gerações, a celebração da rebeldia, e principalmente o verdadeiro terror do avanço descontrolado. Pô, nessas horas que eu me sinto igual a piada em terra, tá ligado? Que vê o sólido de Tokusatsu. Eu me sinto assim, porque, porra, eu vi tudo isso aí, velho. Porque eu fico porra... Tetsuo é um que eu queria muito, velho. Eu não vi. Nenhum dos três. Tu nunca viu Tetsuo? Não. Porra. Controlado da tecnologia. A pena de pedrada. Nada na ficção científica foi capaz de horrorizar o cyberpunk, como o Japão. Boas vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos conhecer o cyberpunk japonês, mas muito além da sua superfície. Um mergulho a alguns dos filmes mais incríveis, criativos e até perturbadores da ficção científica. Mas também alguns dos mais significativos e politicamente afiados. É mais do que só cyberpunk. É mais do que apenas terror. É uma expressão deslumbrante da ficção científica que não pode ser esquecida. Como sempre, para entender a ficção científica, é importante olharmos para a história. O Japão é conhecido por ser um país tradicionalista e que preza por conformismo... ...filminhos? Política nos meus filminhos? Parece que tem. ...elementos que foram utilizados para levar o país não apenas para uma vã-missão imperialista pela Ásia, como para a ruína ao entrar futilmente no maior conflito. Tem que ter uma referência ao monstro sagrado, né? Não tem jeito, né? É o homem, né? É o véio. É o véio que importa. ...o que a humanidade já viu, com um resultado que todo mundo já conhece. Nas décadas pós-guerra, as pessoas enfrentaram a adaptação a um país devastado, mas que ainda exigia certa conformidade. As gerações que levaram o país à guerra exigiam respeito e conformidade das que estavam sofrendo as consequências diretas da devastação bélica. Essa angústia refletiu na ficção científica, como em Ushu Senkan Yamato e Mobile Suit Gundam, onde jovens... Um grande Yamato. Porra, eu nunca assisti completo a Yamato, velho. É um que eu devo realma, né? Yamato. Eu tenho essa dívida também, eu não vi. Com as consequências de uma guerra, herdando apenas traumas e armas. Em Gundam, isso é ainda mais evidente. E essa porra passou no Brasil, né? Passou, passou. É muito interessante, porque o Gundam, ele já é um resultado de uns 15 anos já rolando coisa, né? Então é... Sim, sim. E às vezes tem muita gente que entra nesse tipo de história pelo Gundam e acha que o Gundam é tipo... começou tudo no Gundam. Porra nenhuma. Pioneiro, né? É. É que já vi as Space Droppers, e depois caiu nos Mechas, e aí vem o Gundam com uma resposta nos Mechas já. Uhum. Isso. O próprio Tomino já tinha feito coisa, né? Sim. Não tinha. Muito foda, tá? Muito foda. É meio cringe a pessoa andando nessa moto, mas a moto é muito foda. É um pouco cringe. Fred não é punk? É, pô. O punk... É o punk... O problema... Quando a sua mãe te leva leite quente pra você tomar antes de dormir. Esse azulzinho é meio feio. Na moto. Pô, parece aquela de moto daquele jogo F-Zero, tá ligado? Pô, Sozoku. Durante essas décadas, nasceu também a subcultura das gangues Yankee. A rebeldia se tornava comum. A mídia mais focada em jovens não demorou para que esses passassem a ser representados como protagonistas. Delinquentes passaram... Agora, vou desambagando. Vou ser reiterado. Quando eu tiver com o nível ok e rongou, o que eu vou ler de mangá de gangue... Não tá escrito. Porque ali no final dos anos 70, neles anos 80, o que tem de mangá de sukebanha é uma loucura, velho. Param a ser vistos como heróis pelas gerações. Você tem aquele lá que é do cara que treinou kurumada? Porra. Ele só tem japonês. O mestre do mestre? Ele mesmo. ...ações abandonadas pela e descontentes com a sociedade que viviam. A cultura punk evoluiu junto e abraçou essas subculturas. O cenário punk rock no Japão, muito influenciado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, cresceu rapidamente desafiando o conformismo. Durante os anos 70 e 80, o cenário punk no Japão atingiu seu auge, expressando raiva não apenas nas letras, mas na própria melodia. Muitas vezes apelando para o industrial, para representar toda a cacofonia que era viver nesse mundo. Literalmente industrial. Bandas como Rijô Kaidão. Caralho, muito foda. O maluco tava com aquela bola de... ...demolição, mané. Caralho, muito foda. Batendo, muito foda. Porra, tá maluco. Bandas como Rijô Kaidão. Foi um bagulho de playboy do caralho punk, né? Na Inglaterra, mas porra, é um movimento maneiro. Kaidão e Hanatarashi fazem Didi Allen parecer uma pessoa sã. Então você tem a combinação de uma juventude descontente. Gerações mais velhas que demandam o conformismo. Uma economia bombando, mas que era focada no hiper consumismo. E um cenário artístico que vinha influenciando cada vez mais o underground. Tudo isso se uniu em uma mistura explosiva. Uma explosão conhecida como Crazy Thunder Road. Dirigido por Gakuryu Ishii, na época chamado de Sogo Ishii, Crazy Thunder Road pode ser descrito como um Mad Max virado no rebite. Muitas vezes erroneamente classificado como ficção científica, Crazy Thunder Road é na verdade um filme de ação e drama que mostra a história de uma gangue de motoqueiros tão agressiva que é temida até mesmo pelas outras gangues. Até que uma organização militarista e nacionalista, chamada de os ultradireitistas, ajuda a enfraquecer a gangue de Jim e até mesmo tirar a sua habilidade de pilotar de novo. Mas Jim não fica calado por muito tempo, decidindo comprar uma guerra de um homem só. Bom, dois homens e meio, contra a gangue de extrema direita militarista e também os outros motoqueiros. Crazy Thunder Road é uma celebração da rebeldia daquela década, colocando uma juventude problemática como os heróis, com Jim enfrentando a representação direta do conformismo, ecoando o ressentimento do conformismo que levou aquele país à guerra. Esse tinha tudo pra ser só mais um filme bem esquecido, mas o que rolou é que com o cinema japonês em decadência financeira naquele período, alguns estúdios estavam apostando alto em ideias novas. Um deles foi a Toei, que decidiu ajudar no orçamento de Crazy Thunder Road e distribuí-lo no cinema. E assim a obra de Ishii surgiu como um ponto cultural que os punks do Japão... O que a Toei tem a mão em tudo também é putaria, tá? Ah, tá maluco. ...até mesmo outras tribos precisavam. A representação que muitos jovens estavam buscando. Com Crazy Thunder Road colocando um holofote nas gangues de motocicletas e incorporando os etos do movimento punk, não demoraria para que ele causasse uma influência direta na ficção científica, levando a uma obra que talvez você já saiba qual é. Eu estou falando de aqui... Quase esquecido, Nazareias do Tempo da Ficção Científica, Burst City, ou o nome original Bakuretsu Toshi, precede Akira em 282 dias e Blade Runner em 287 dias como a primeira obra amplamente reconhecida como do subjeto... É, porque acho que as coisas não acontecem no vácuo, né? É muito foda. Isso acho que foi muito foda, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar que Blade Runner e Akira eram do mesmo ano. Pois eles estão rolando. Por 5 dias, inclusive. Ainda mais... Ainda mais a influência que o Japão teve, né? Muito forte, caralho. Eu estava... Eu estou lendo aquele livro, a segunda edição lá do Anime History, e aí tem um dos capítulos que é... Cara, o que os Estados Unidos faziam no Japão era um negócio assustador, velho. De, tipo, decidir o que você podia consumir e tal. Foi nesse nível as coisas aconteceram lá. Não era só, tipo, nossa, vamos reconstruir seu país, caminhando e cantando. A gente destruiu, mas agora a gente vai ajudar a reconstruir, né? Não tinha toda uma... Além de uma massiva aculturação, né? Tipo, tirar a cultura deles e colocar... Eu decidi muito o que... É, tinha muita decisão do que ia acontecer lá e tal. Então... Tem, fora essa questão jurídica, né? Mas a questão mais cultural, pô, era bizarro, como é que... E é muito engraçado, né? Porque eles vieram de uma época onde eles não podiam decidir o que eles faziam, porque era a época da guerra e aí eles não podiam decidir. Então, tipo, antes do que a gente falar aqui, né? De anime. A maioria do dinheiro... A maioria da... Porque tem animes antes do Tezuka. Só que todos eles, basicamente, eram militares. Porque eram feitos porque era quem tinha dinheiro. Então, meio que ficou como uma época meio perdida. Porque essas obras são, basicamente, obras de... Feitas pra... De propaganda pra... Pra guerra, né? Então, meio que se perdeu um pouco dessa questão. E aí, depois... Se tornou também um outro tipo de propaganda, que era aquela coisa de... Vamos fazer as coisas, vai ser legal, vai dar tudo certo. Enfim, então, é um país que tem uma história... É muito filha da puta, por um lado, né? Tudo que eles fizeram, todas as coisas terríveis que eles fizeram. E, ao mesmo tempo, por ser um lugar muito estratégico, também sofreu com essa... Essa massiva questão da... Principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra em cima deles, né? E aí, faz sentido dessas coisas estarem acontecendo, mais ou menos, ali no final dos anos 70, né? E, enfim... E toda essa questão aí dos... Dos... Dos punks e tal... Dessa supressão também... Também vai acontecer nessa época aí. Que tinha um pessoal da canhota também, que sofreu um pouco com isso aí. Mas aí é detalhe, nunca existiu. Em algum lugar do mundo, senhor. É, nunca existiu. Mas isso nunca existiu. Na Terra da Liberdade? Já não é. No Japão, isso nunca existiu, né? Nunca existiu canhota. Gênero Cyberpunk lançada. Enquanto eu ainda argumento que Fuga de Nova York é o primeiro, Burst City pode ser considerado a transição do proto-cyberpunk para o cyberpunk de vez. Parte um drama, parte um filme de ação, parte uma história de vingança, parte um musical, parte um show punk, parte... Hum... Burst City é uma experiência que não é para qualquer um. Bem mais experimental que Crazy Thunder Road e muito mais divisível. Dessa vez, Sogo Ishii tentou transferir a energia do punk para as telas. Muito além de estrutura narrativa, muito além de roteiro, o único jeito de descrever esse... Aí eu discordo do amigo. Por quê? Isso é uma questão muito interessante no cinema. No cinema, a narração não está apenas no roteiro. Isso é uma coisa que... Cara, se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, lendo sobre coisas de cinema, é que as pessoas têm dificuldade muito grande de separar essa questão de o que você está vendo, mesmo que o pessoal não está falando, o que você está vendo, isso também é uma narrativa. É muito difícil as pessoas conseguirem romper com essa barreira. Então, tipo, não é porque o filme não foca em diálogo... E aí tem até o... Teve até esse dia, no lance do Villeneuve, né? Foi esse dia? Foi hoje? Eu não lembro. Foi hoje, né? Que teve o tweet do Villeneuve que... Foi hoje. Que ele estava falando que... Que... E o pessoal estava criticando ele, que ele falou... Porra, cara, cinema não é só... Não é ficar fazendo diálogo. Porque tem uma grande escola, principalmente da época lá dos grandes sitcoms e tal, que a TV, ela tinha... As novelas também são assim, né? Elas são muito focadas no diálogo. O diálogo é uma coisa muito importante. É uma coisa vital, né? E aí por isso que tem a grande importância do showrunner, enfim, né? Só que o cinema, o cinema em si, ele não é... Ele não é necessariamente focado nesse tipo de coisa. Ele pode se comunicar de outras maneiras. Não que a TV também não o possa, mas é mais difícil de fazer. Porque tem mais tempo, enfim. Então... Ele meio que colocou mal, acho, o jeito que ele colocou. Mas eu entendi o que ele quis dizer e é muito difícil de conseguir compreender o que ele quer dizer. É a mesma coisa daquela célebre frase do Miyazaki, né? Que o pessoal também não entendeu e usa... Tipo, é aquilo. Você tem um bom argumento, mas a sua abordagem foi horrível. Fazer o quê? Mas é... Sobre os filmes, sim... É... Eu já vi bastante coisa... Cara, anos 80 é... É a minha alegria do cinema. É a praia. Gosto muito, porra. Era muito... Não era experimental, tipo, como surrealismo alemão. Mas... É um tipo de cinema que é... Que é um cinema que eu gosto muito. Que é aquele cinema... Mais visceral, sabe? Tem muita coisa dos anos 80, sim. Então eu conheci muita coisa. Por causa desse interesse de... Hoje em dia eu não vejo mais filme, né? Quase... Eu leio muito sobre cinema, mas quase não vejo filme. Mas tinha um época... Eu via bastante filme. E... Esses filmes aí mais punks. E eu já fui mais ligado também com essa galera. Não exatamente punk, mas rock, assim e tal. Então eu ia atrás de obras, assim, que tinham... Essa parada. E eu gosto muito de mangá também, de... De gangue e tal. Então eu conheci bastante coisa por causa desse interesse que eu tenho. Então eu assisti muito desses filmes aí que ele tá citando. Não, não fui punk. Não fui... Pô, não tem como ser punk de Nielópolis, né? O filme é energia. Energia pura e caótica. Em uma Tóquio futurista, vemos um ambiente chamado Burst City. Eu acho. Uma área delapidada onde os excluídos da sociedade se reúnem. Os motoqueiros, os punks, as gangues, prostitutas e os neurodivergentes. Pânque no Rio de Janeiro não tem como é. Sempre aproveitando o show. E algumas vezes, sendo o próprio show. Acompanhamos diferentes tramas. A de uma jovem aliciada. A de uma batalha entre duas bandas. A de um empresário que quer transformar o local em uma usina nuclear. E a de um ciborgue com força sobre-humana. E o seu companheiro. Ambos mudos em uma caçada. Esses filmes não são difíceis de encontrar, tá gente? Esses filmes aí dá pra você encontrar na internet fácil. Não é difícil não. ... por alguém. E aos poucos, essas tramas vão se aproximando até se enrolarem. Indo além de Crazy Thunder Road, Ishii realmente mirou em uma crítica ao governo. Ao momento econômico do Japão. A hipocrisia das gerações que criticavam a sua. Burst City não pega leve com seus punks. Ele não tem vergonha de mostrar o quão inconsequentes e perigosos esses jovens são. Até para eles mesmos. Mas ao mesmo tempo, ele também mostra que aqueles que culpam os jovens por tudo não tem pudor nenhum ao se aproveitar dos desprovidos para os seus próprios... Sim, teve. Foi exatamente na época do Matrix, mas não se criou muito, né? Teve uma época que era mais rock, era mais normal. Tinha aquela galera meio estranha que andava com roupa quente no Rio de Janeiro, né? Mas não se criou muito, e era mais coisa adolescente mesmo, né? O punk é um movimento um pouco mais complexo do que o moleque que coloca uma camiseta da Iron Maiden, tá ligado? Os prazeres, muitas vezes mais degenerados do que os próprios... E a camiseta do Ramones. É, pois é. Ramones que não é a banda punk, né? Mas enfim... Tipo... No cerne da questão, né? A banda punk reaça, né? O Ramones é um caso à parte. Isso fica exemplificado na história da jovem que vendeu o seu corpo pela promessa de uma vida melhor. Tudo para ter a sua vida arruinada na mão dos homens mais velhos. Homens que querem acabar com a rebeldia dos punks de Brush City, sob o pretexto de melhorar a segurança da cidade. Mas que debaixo da fachada, construída por negócios e ternos caros, são na verdade os grandes algozes da sociedade. Em outra trama, vemos os mesmos homens de negócios, apoiados dessa vez pela Yakuza, contratando moradores de rua para trabalharem por um dia na construção da usina nuclear. Mas então eles se aproveitam das condições precárias dessas pessoas para forçá-los a trabalhar como escravizados. Temos então uma... Porra, posso fazer uma leve lacrada? Pode. Não sei nem ser uma lacrada. É uma constatação. O embranquecimento do japonês é um negócio muito doido na minha cabeça. Tá ligado? Porra, eles usam um monte de maquiagem para ficar mais branco, né? Cara, é muito doido. Você vê as paradas mais antigas e hoje você olha e fala assim, caralho, o que aconteceu? Eles mataram quem plantava arroz? Não tem mais. É muito doido, né? Como o showbiz, vamos dizer assim, ele acabou com essas pessoas... Tem toda aquela questão, enfim, né? Dos povos originários, enfim, que eles foram meio que tentando... Foram destruindo alguns, enfim. É uma coisa, uma questão muito complexa que eu não vou entrar aqui, até porque eu não tenho nem conhecimento para isso. Mas hoje você vê, assim, o negócio japonês, tu fica, caralho, né? Até o próprio Tokusatsu dos anos 80, quando eu via, quando eu era criança, assim, no início dos anos 90, os caras não eram aqueles maluco brancão. Hoje tu olha e fala, caralho, maluco muito branco, mano. Da onde? Eu não tô saindo esses brancos, né? Aí tem toda essa questão que você falou do pessoal usar produto também, né? Mas é muito doido isso. União entre executivos... Mas até, tipo, sei lá, vendo o Bacagajinha, tu vê o pessoal andando na rua, tu fala assim, caralho, cadê aquele pessoal mais bronzeado, né? Porque também você trabalha 15 horas no escritório, senão tu passa sol, né? Sim, pois é. Tem essa questãozinha também. Mas tu não fica branco, né? Tu fica, tipo, eu, assim, ou um amarelo ou claro. Mas branco tu não tem como ficar. Se tu não for branco, tu não fica branco, pô. Poderosos, membros da Yakuza, que odeiam os jovens, e a Battle Police, para tentar acabar com os delinquentes. Com isso, o filme de Sogo Ishii formou um dos cenários mais clássicos da ficção científica e que seria uma das bases do cyberpunk. Uma divisão de classes entre aqueles que lucram com um mundo mais tecnologicamente avançado e aqueles que estão no lado que a corda arrebenta. Sobre como uma das características do avanço tecnológico é a homogeneização de culturas. Um tema que ficaria bem mais famoso 5 anos depois ao ser explorado em Robocop. Um filme que eu acho que é pouco falado hoje em dia, que é um puta filme, velho, Robocop. Puta filme. É, nós filmamos no Polo Verlo, ele só fez pedrado, né? Isso não tem que ser dito. Robocop é um puta filme. Tecnologia. Mas por ter antecipado um... Mas aí foi lá pra dia e fez um sem... Sem lacração? O foda que o Robocop é um puta filme. E é mais um daqueles casos que não entenderam o filme, né? E aí veio o Padilha que fez um grande filme que ninguém entendeu e aí fez o Robocop do MBL. Um cenário que se tornaria cada vez mais comum dentro do subgênero. A norma, na verdade. As tramas acabam todas se conectando em um final caótico. Os trabalhadores se rebelam contra os executivos que estavam explorando eles e conseguem escapar graças à ajuda do motoqueiro ciborgue. Ao mesmo tempo, a Battle Police tenta parar os shows em Burst City para acalmar os rebeldes e começar a limpar o local. Mas as bandas se recusam a largar os instrumentos. E uma outra revolta começa. Quando as duas rebeliões acabam se encontrando, motoqueiros, punks e os trabalhadores todos se unem contra a Battle Police e a Yakuza. E mesmo com a polícia respondendo com força, as bandas não param de tocar em momento nenhum. A revolta não se acalma. Os rejeitados não iriam deixar de lutar pelo seu lugar em uma sociedade onde quem tem poder se aproveita dos mais fracos, dos abandonados. Um lugar em meio a uma sociedade onde o mais importante é ganhar dinheiro arruinando a vida dos outros. E brigar contra um Estado que usa sua força policial para proteger os que têm poder para arruinar a vida de todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rã Cidário. Muito obrigado. 43 meses. Pode falar. Ainda bem que você é só um futuro distópico. É, pô. Não necessariamente sobre uma revolução. Ó, e japonês sabia fazer greve. Porra, não sabia fazer como ninguém. Eles caem na porrada, infelizmente. Não, mas sobre resistir. Ele acaba no meio da confusão. Sem uma confusão. Mas a sua mensagem, o que uma geração estava tentando dizer, é clara. Sabe quem estava aí? Um garoto jovem, guerreiro. Um jovem que estava nesse meio aí. E depois ele se tornou o salvador da Shonen Jump. E o nome de esse menino era Maçã Mikuruma. Gigante, não tem como, né? Definitivamente o mais punk dos cyberpunks. Tem um cara velho aí também. Nos anos 70. Ele fez um H pequeno aí, o Devil May. Devil May. Até começo dos anos 80, foram marcados por uma outra preocupação. Além da ameaça da aniquilação nuclear, uma nova onda de automação industrial estava fazendo as pessoas se preocuparem com a substituição do trabalho humano pelos robôs. E as consequências desse movimento, como a perda de empregos e a decadência urbana. Esse contexto deu origem a histórias como O Exterminador do Futuro e Robocop, em que a humanidade é forçada ou a enfrentar as máquinas diretamente, ou então enfrentar o horror existencial de ser forçado a se tornar uma. No Japão, não foi diferente. E com um grande incentivo a população para comprar cada vez mais bugigando as Hitex. Afinal, essa era a nova base econômica no Japão. A tecnologia não foi necessariamente adotada. Ela foi, em muitos pontos, empurrada. E Burst City não toca muito nessa questão, mas uma outra obra sim. Talvez o cyberpunk mais influente da história. Agora sim, eu tô falando de Akira. Com a mesma aura do cyberpunk rebelde de Burst City, e talvez inspirado por Crazy Thunder Road, Katsuhiro Otomo começou a publicar em 80 anos uma das mais importantes... Puta que pariu, que homem foda. Pô, vou falar um bagulho aqui. E eu sei que muitos aqui não leram o mangá. Se você assistiu apenas o filme, que é uma obra de arte maravilhosa... Não, então eu sei que você não leu. Não, nem o filme assistiu. Não viu nem o filme? Cara, o mangá é absurdo. Não tem nada de ver uma coisa que eu tenho aqui, inclusive. O mangá é um negócio não. O mangá é sacanagem. Não é absurdo, velho. Eu acho que o filme adapta um e meio, é isso, né? É, é. Não tinha acabado ainda, enfim. Mas, cara, e a abordagem do filme também é bem diferente. E o mangá são seis volumes calhamaço, né? Seis volumes de, sei lá, 600 páginas, bagulho assim. Então, é absurdo, cara. Peças do cyberpunk. Esse homem, ele foi o primeiro a chegar e falar Vocês não vão fazer tanco pequeno do meu mangá, não. Vai sair do tamanho que saiu da magazine. Quero que se foda. Só um sentimento. Não, da cultura em geral. O mangá Akira é uma obra-prima. Junto de Blade Runner, o pilar do cyberpunk como conhecemos. Mas diferente do filme hollywoodiano, ele ainda carregou as origens do cyberpunk japonês no seu DNA. Ao invés de detetive... Agora, não sei se tem uma tradição boa aqui na Scam. Não tenho certeza. Eu acho que não, porque quando eu li, muitos anos atrás, eu li em americano. Eu li espelhado, eu li espelhado. Eu li espelhado, eu li espelhado. O Scamzeiro deve ter feito hoje em dia. Não, a Scam pode ser boa. Não, o Hans-Dario. Eu tô falando Scam, o Hans-Dario. Não é difícil de compreender, né? Espelhado é uma história muito antiga, muito longa. Pegou a versão... Eu comecei a ler quando saiu colorido. Cara, Akira tem uma história muito doida. Tem um vídeo do Pipoca Nankin sobre Akira, eu acho que explica todas essas coisas aí de... A publicação maluca que tinha aqui de Akira no Brasil. Foi uma doideira essa porra. ...injetivos ou policiais, Akira manteve os delinquentes como protagonistas. Dessa vez, uma gangue de motoqueiros. A história nos mostra o futuro de Neo-Tóquio, uma cidade construída após a destruição de Tóquio e o começo da Terceira Guerra Mundial. Acompanhamos Kaneda e sua gangue, principalmente o jovem membro Tetsuo, que depois de um acidente, descobre que possui poderes telecinéticos e psíquicos. Update. Eu achei um mangá aqui, da JBC. Achou? Vou mandar lá no grupo. Vou mandar lá no grupo dos apoiadores. Aí, ó. Aí, ó. Vai cair no grupo dos apoiadores aí o link, hein? Logo, a história passa a englobar uma conspiração governamental. Uma guerra em larga escala entre gangues, com Tetsuo, agora uma poderosa arma. E também introduzindo Akira, uma arma de destruição em massa, feita para a guerra, mas que agora estava solta em meio a uma cidade. Entre projetos de controle do governo, ainda mais... ...demon child. Muito bom também. Esse homem só fez coisa boa, né? ...mais destruição, cultistas e militantes contra a opressão governamental, batalhas psíquicas e muito horror corporal, Otomo cravou na ficção científica uma das mais fascinantes representações do que afligia a sua geração e as mais novas. Não só no Japão, mas no mundo inteiro. O mangá é insuperável e o anime tem, sei lá, 20% do que o mangá trouxe. E ainda assim, é um dos melhores filmes dentro da ficção científica. E eu não quero dar muito spoiler sobre nenhuma das duas histórias. O filme não é tão bom assim, tá? É que ele é esteticamente... Ele é muito importante esteticamente. Enquanto o filme, ele é um filme ok. Ele é bem cansativo, inclusive, eu acho. Uma boa parte do filme ali é bem cansativo. Mas... É que... O filme não é só texto, né? Então, esteticamente, tudo o que ele representa é absurdo. Mas o filme não é tão bom assim, não. Eu acho o filme do Ghost in the Chão muito mais interessante. ...merece um vídeo só pra ele aqui no canal. E definitivamente vai ter um dia. Mas pra esse vídeo é mais importante entender o que ele trouxe de novo e desenvolveu dentro do cyberpunk. Em Akira, vemos o ponto de vista de uma geração mais atual tendo que lidar com os problemas causados pelas anteriores. É bem óbvio nas duas versões que há um ressentimento implícito que se torna um conflito geracional. Muito além da gangue de Kaneda, vemos que há uma desproporção de poder entre as partes desse futuro. Entre quem está no poder e a sua força policial e os cidadãos. Uma desproporção que gera o conflito e os horrores que movem a trama. É o mesmo ciclo de ódio que vemos em Burst City. Mas o que Akira trouxe de novo para o cyberpunk está na sua parte do horror. Mais especificamente, no horror corporal que trazia muito da angústia com um avanço tecnológico. Quanto mais Tetsuo se entrega ao seu poder, mais o seu corpo deixa de ser humano. Aos poucos, se tornando uma combinação terrível que abriu sua tecnologia, a ponto de ele perder completamente a sua forma. Aquilo é uma representação da aflição da tecnologia empurrada ao cidadão. Cada vez mais presente na sociedade japonesa, que agora estava no álbum do seu tetsuísmo, que é no álbum da automação industrial, afetando o mundo todo. Otomo representou a evolução forçada em meio a esse novo ambiente. Como uma forma de terror, que nos muda de dentro para fora, de forma incontrolável. Akira inaugurou então no cyberpunk japonês, a questão do transumanismo através da visão do horror visual. E não apenas do conceitual. Não uma forma de melhorar a humanidade. Mas no fim, a tecnologia vai nos mudar tanto, que eventualmente, seja lá o que virá dessa evolução, não é mais humano em natureza. É algo maior, mais poderoso, mas ainda assim, muito mais grotesco, muito mais assustador. Uma forma que consome tudo em seu caminho. A história de Otomo é também sobre a evolução da nossa sociedade. Com a tecnologia agora sendo parte da nossa essência, o que seremos no futuro próximo? Independente do que a natureza humana se torne, restará às novas gerações lidar com o que sobrar. Porra, muito bom esse vídeo, porque se você não viu a porra do... Não leu a porra do mangá, ele não tá te dando spoiler, ele tá te dizendo sobre o que fala. Não precisa ficar narrando os acontecimentos da porra da história. Isso, você descobre lendo a porra da história, caralho. Porra, que é muito difícil, né? Caralho. Mas, porra, ele teve que escrever um roteiro, né? Caralho, velho. Porra, hein? É muito difícil, né? Fazer esse tipo de coisa, né? É, que ele tem que fazer alguma coisa. Caralho. Mas é óbvio que ele tá dando o ponto de vista dele, Jandai. O vídeo é dele, Jandai. Ele vai dar o ponto de vista de quem? Da tua mãe? Mas aí você caiu no bait do Jandai, né? É uma coisa loucura, né? Cair no bait do Jandai no dia 26 do 2... Ele caiu com gosto. Porra, caiu? Caiu já sentindo gosto, sentindo a boca já. Não dá. Esse tipo de comentário mita muito. Mesmo que você fica com ele. Olha só a sua opinião, guerreiro. É verdade? Cego, linda. Akira acabou se tornando uma das maiores influências da ficção científica japonesa ao redor do mundo. Praticamente todo o cyberpunk que saiu depois de 82, e principalmente depois de 88, deve alguma coisa à Akira. E não é exagero. A versão de 88 realmente rompeu os limites do alcance da cultura pop japonesa. É acreditado por muitos como o pontapé inicial da invasão dos animes no ocidente. O filme ajudou a mudar a história da ficção científica e do cinema. Mas dentro do cyberpunk japonês, uma outra característica dele se tornaria ainda mais reconhecida. O seu horror corporal se tornaria um dos pontos mais influentes dentro desse subgênero. Fazendo com que o cyberpunk no Japão se distanciasse ainda mais do que estava sendo desenvolvido no ocidente. O medo da tecnologia, da evolução da nossa sociedade, explorados de forma tão visceral, tão assustadora, acertou em cheio nos medos de muitos naquela época. Mas existe um outro herói esquecido nessa situação, talvez. Talvez. Talvez, talvez. Porque o medo do americano era o medo do Japão e não da tecnologia. A gente viu um vídeo aqui, talvez foi do Bakagaijin, que ele estava comentando um pouco sobre isso, sobre aquela questão dos anos 80 ali, onde existia, quando o Japão era a segunda, que agora acabou de cair para a quarta posição, né? Que era a segunda maior economia, todo mundo achando que ia se tornar a maior economia e tal, e todo mundo estava de olho no Japão, as pessoas estavam estudando japonês, enfim. Que o Japão era meio que o futuro, e aí ele tinha essa questão, é meio que um cyberpunk, meio que, entre muitas áreas, bem natural, né? Por causa das luzes, enfim, como estética, né? E era bem interessante ele comentando sobre essa questão. Mas é que o cyberpunk, ele tem, ele, o Japão, essa questão que ele entrou aqui do horror, né? O Japão, ele tem uma escola muito forte do horror, né? Desde muito tempo ele tem essa forma de contar a própria cultura, né? Tem essa questão desses seres que têm uma aparência mais, menos amigável, né? O cinema japonês tem muito, a influência do cinema japonês no horror é muito forte. Principalmente ali dos anos 80 pra cá, então é bem interessante, né? Como eles influenciaram toda essa parte aí. Eis um vilão, eu não sei. Criado enquanto Akira ainda estava sendo publicado, em 1986 tivemos o lançamento de Death Powder, lançado apenas para VHS no Japão, feito por amadores e quase sem nenhum dinheiro. Dirigido por Shigeru Izumiya, um membro do movimento punk e parte da produção de Burst City, Death Powder é um projeto bastante experimental, mas que lida com temas similares a aspectos de Akira, incluindo algumas coisas que, naquele... Então, esse filme aqui é aquele filme que é assim... Você gosta muito de cinema? Ah, eu gosto. Gosta muito mesmo. É se ele for carimbar sua carteirinha, sua carteirinha é de Netflix. Não é um filme que você está acostumado a assistir. Você chora assistindo um Godard? Ah, eu não gosto. Então, deixa quieto. Deixa quieto, a vida segue. Porque tem gente... Porra, não, eu adoro filmes. Eu, porra, quero saber muito de filmes. Aí tu coloca um filme francês e o cara já morre no filme, né? Então, porra, aí fica mais difícil. Se tiver preto e branco, então, fodeu. Não, porra. Se foi filmado antes de 96, já não perdeu. Coloca a novela e vai que o cara já morre, né? Então, porra, que são filmes super ok de assistir. E o cara já morre, fodeu. Nesse tempo, Akira ainda não tinha mostrado... No futuro muito próximo, somos a... Oi? No tanco, uma viagem à lua? Quer chamar de Netflix? Não aguenta um cinema novo, porra, aí, ó. Verdade. Apresentados a Guernica, o monbroide que é sequestrada por um grupo de rebeldes. Mas enquanto está em cativeiro, Guernica começa a exalar um pó que o seu criador afirma ser capaz de dar vida a coisas novas. Mas o que ele faz é enlouquecer quem entra em contato. Mas não necessariamente enlouquecer, e sim evoluir. A própria natureza humana é modificada para sempre. Em sua questão mais provocante, a história é sobre como a tecnologia já nos mudou e está nos mudando constantemente. Nos adaptou e vai continuar fazendo... Só um comentário meio nada a ver. Mas eu achei, em um momento, guerreiro, da minha vida, eu achei que pessoas utilizariam o YouTube para fazer esse tipo de coisa. Ele nunca se tornou isso, o YouTube, mas teve uma época... Em que pareceu verdade. Pareceu lá por 2012, 2013, talvez, que o pessoal estava fazendo meio que uns mini-filmes assim, sabe? E aí eu pensei, eu falei, caralho, se pá, o pessoal vai começar a fazer filme independente e... Até chegou a começar alguma coisa assim, mas rapidamente escutou, né? Teve aquele YouTube Red, era Red? Era, era. Que tinha umas produções assim... Acho que é mais recente. Mas... Acho que o Cobra Kai surgiu lá, não foi? É, o Cobra Kai surgiu. Só que... Não foi pra frente, velho. Não tem como. O cinema é um bagulho muito caro. Não tem como. Não consegue fazer de uma maneira independente. Acho que é uma série do... Jumper, também. O filme Jumper. Era uma série baseada. Aí... Não foi pra frente. Mas era uma série baseada no filme do Jumper. Eu acho que sim. Acho que rolou um bagulho desse. Fazendo isso até que a humanidade não seja só diferente, mas seja completamente irreconhecível. Indescritível. Death Powder é uma experiência única. Não necessariamente agradável. Aquele maluco lá, ele fez um... Como é que era o nome? Do Coelho lá. Era, tipo... Fez muito sucesso, mas era um bagulho muito simples, né? Ele, mano. Donnie... Qual? Coelho lá. Acho que é esse o nome dele. O maluco depois do NFT. Gato Galáctico, eu sei. Deixa eu te dizer. Assistir um cyberpunk japonês sobre horror corporal copiado de um VHS sem nenhuma legenda foi uma experiência edificante. Izumia usou efeitos em camadas para fazer algo similar ao que a música punk do Japão fez. Passar sentimento em vez de apenas uma história. Death Powder não tem real... Sentimento é uma... Enfim. Realmente uma história. Você não necessariamente entende o que está acontecendo. Você sente Death Powder. O vale da estranheza. Enfim. É o... É a questão lá do Buniel, né? Volto lá, vou Buniel, né? Tipo, porra, tem história ou não tem história? É importante ter história ou não é importante ter história? É pra sentir, né? É pra pensar exatamente. De encarar algo que você não mais reconhece. A ideia não é fazer você pensar sobre os perigos e as consequências da vida. Eu serei em medo da verdade. Mas te atingir de uma forma visceral, subconsciente. Fazer a sua pele arrepiar com essa ideia. É bem no Argentina. Death Powder é uma experiência única, não pelos motivos certos. É um filme importante para o cyberpunk japonês, mesmo que não seja tão bem executado. O que é o oposto do próximo filme que vamos discutir. Talvez o mais famoso horror corporal dentro da ficção científica japonesa. Um filme que quase sempre entra em listas de filmes mais perturbadores de todos os tempos. Tetsuo, o Homem de Ferro, dirigido por Shinya Tsukamoto, é o que leva ao extremo, e não ironicamente ao mais artístico, a relação de medo e fascinação da humanidade com a tecnologia. E como isso poderia nos levar para cidades frias de metal, que sufocam o trabalhador e a pessoa comum. É complicado descrever a sinopse de Tetsuo, mas é basicamente a história de um personagem chamado apenas de O Assalariado, que diga-se de passagem tem uma representação bem específica de uma classe trabalhadora lá no Japão. Que após um acidente, começa a ter modificações no seu corpo, se tornando cada vez mais metálico, enquanto é perseguido por uma entidade cibernética que parece consumir o que toca. O assalariado começa a se tornar cada vez mais metálico, enquanto tem pesadelos sobre a assimilação, sobre o seu passado e sobre o acidente. Aos poucos, o seu corpo se tornando irreconhecível. Sim, todo o seu corpo. Cadê o galera do Tokusatsu agora pra dizer, ai, isso aí no Tokusatsu era segunda-feira. Shinya criou e dirigiu Tetsuo com base em seu curto anterior, o The Phantom of Regular Size, mas não antes de passar cerca de dois anos trabalhando como um assalariado em uma empresa de publicidade. Uma experiência que influenciou diretamente a criação de Tetsuo, assim como ele também foi inspirado pelos filmes de Cronenberg. Porque, claro, né? Em alguns pontos, similar à Metrópolis de Fritz Lang, Tetsuo é diferente em combinar o terror com o encanto e até mesmo o erotismo. É uma fantástica expressão de como podemos imaginar a relação entre humanidade e tecnologia. E com isso, Tetsuo nos pergunta, onde está o limite entre a tecnologia nos servir e ela se tornar uma extensão da nossa existência? Algo tão intrínseco às nossas vidas que ela passa a se tornar... Se vocês têm interesse em cinema, tem uma época do cinema que ela é muito importante de, tipo, você olhar para os filmes. É um pouco difícil de assistir porque é filme mudo, né? Porque talvez você, a pessoa, às vezes, não é tão acostumada. Mas aquela época dos anos 20 ali, antes de ter a música, antes de ter som no cinema, é muito importante. Porque as pessoas faziam umas coisas que são inacreditáveis, inacreditáveis para suprir a falta de som. Tanto que teve uma grande discussão quando começou o som, tem uma grande discussão no cinema que as pessoas achavam que o cinema ia acabar. Porque o que fazia o cinema ser diferente de outras coisas era essa questão de você filmar e criar significado a partir da câmera. E aí, quando começou a ter som, a câmera começou a ficar parada. Então, não tinha mais aquele monte de corte, de enquadramento diferente. Ficou muito parada a câmera porque eles tinham uma caixa gigante. Eles tinham, tipo, a câmera. Aí, na frente, aí tinham os microfones. Eles tinham que botar umas caixas acústicas gigantes porque os microfones captavam... Não era que nem hoje, né? Que tem o microfone, tipo, esse aqui direcional. O microfone captava tudo. Então, além dessas caixas atrapalharem as pessoas de filmarem em várias direções, o ator tinha que ficar numa direção também que ele tinha que captar seu som. Então, se a câmera está aqui, ele não podia ficar olhando para lá. Ele tinha que estar olhando para a direção da câmera. Então, isso limitava também a maneira como você poderia filmar o seu filme, né? Então, isso limitava muita coisa. E também tem uma história engraçada que muitos atores da época que eram muito famosos no cinema mudo ficaram sem emprego depois porque eles tinham uma voz meio estranha. E aí, com voz, as pessoas, tipo... Ah, que cara estranho com essa voz aqui. Aí a galera meio que se perdeu, sabe? Muito doido isso. Não só voz estranha. Tinha muitos atores que não tinham habilidade nenhuma para decorar texto também. Também tinha isso, né? Também tinha isso. Porque no cinema mudo eles não precisavam decorar texto nenhum, né? Uhum. Inclusive, se você quiser isso da atuação, filme dos anos 10, anos 20 é mina cheia também. Você vê como que os caras, eles eram a época de você atuar com expressão. E eu, eu particularmente, por exemplo, eu não gosto de filmes, não gosto de musicais. Só que quem potencializou depois do advento do som, quem potencializou maneiras diferentes de você utilizar a câmera para gerar significado foi os filmes, foram os filmes, os musicais, né? Eles faziam os negócios que, cara, não tem os filmes dos anos 50 ali que você nunca vai ver um negócio parecido hoje em dia. Não vai ver, primeiro porque eram pessoas, eram artistas meio focados para aquele tipo de coisa que hoje em dia não é, né? O ator ele é muito mais solto assim, né? Vamos dizer assim, não era tipo, não era um puta dançarino, puta cantor, geralmente era um pouco, né? Então, e meio que era mais focada nisso e aí tinha um filmagem assim, falando sequência tipo, pô, apresentação, sei lá, de 10 minutos sem corte e tal, um negócio muito bizarro. Mas falando de criação de significado mesmo, tu pegar ali nos anos 20, cinema alemão e tal, um negócio assim bizarro que os caras conseguiam fazer de criar significado só filmando as pessoas, tipo, a partir da montagem mesmo, né? Porque era muito diferente a maneira de se contar, né? Tem uma história quando o Napoleão saiu, que eles começaram a comparar com meio que até hoje o filme definitivo do Napoleão, que é um filme de lá pra 1922 também, do Ridley Scott, né? Sim. É um filme lá de 1920, do Abel Gansa, que tem 5 horas e tem uma tomada no filme que obviamente não existia widescreen na época, né? Mas ele queria filmar um plano abertão, assim. Aí ele pegou, ele colocou 4 câmeras, uma do lado da outra e depois ele foi colando os filmes. Então, tipo, existiu um plano gigantesco, assim, no filme, que é, porra, um negócio que até hoje ninguém fez igual, sabe? Então, assim, o cinema, essa época, assim, obviamente, né? Você não vai ver filmes que vão... É a experiência mais divertida da sua vida, esse é o ponto. Tipo, tu não vai assistir, porra, esperando que, porra, é um bagulho de 100 anos atrás. Então, você... Uhum. É um negócio realmente... Vamos usar a palavra aqui que o pessoal gosta de usar, datada. Só que você... Se você for com a expectativa certa e querendo ver as coisas certas, você vai perceber que hoje em dia você não vê coisas com o mesmo cuidado e a mesma criação de significado que tinham... Porque hoje as coisas são muito mais simplificadas, né? A gente vive numa época de simplificação. A gente vive numa época de simplificação. Tem um vídeo muito clássico daquele Every Framing is a Painting, que eu sempre lembro disso, que é aquele vídeo do Jack Chan. E aí o Jack Chan reclamando que quando ele veio pra fazer filme na América era uma merda, porque ele só podia fazer duas, três vezes o take e se o take não funcionasse, fudeu. Porque a locação, tem que gravar um dia só. E aí tem um filme, tem uma cena clássica dele chutando o balde, chutando o chinelo, que ele tentou mais de 100 vezes lá na China pra fazer o filme. Então, isso aqui ia e isso no Ocidente é impossível de se fazer. Então, tem aquela questão, né? Quanto mais rápido você quer, com menos qualidade você vai ter. Então, e é uma maneira bem americana de se fazer as coisas. Então, com o tempo, foi se perdendo. E hoje em dia a gente vê cada vez menos. Por isso, por que que usam tanto CGI pras coisas? Não é pra ficar mais bonito. É porque, por mais que seja mais caro, você entra mais rápido. Então, tem todas essas questões aí, né? Acontecendo. E essa coisa também... Dito isso, se vocês quiserem ver... Se vocês quiserem começar a ver filme antigo, Pega lá, assim, década de 50 do cinema americano. Porque já era uma época em que as narrativas, elas estavam um pouco mais como elas são hoje. Ao mesmo tempo que elas eram muito mais simples. Elas eram muito mais ligeiras. Quer ser feliz? Então... Assiste qualquer coisa do John Ford. John Ford é absurdo. Quer começar a ver cinema? E o John Ford é uma experiência... Quem não assistiu o John Ford ainda... John Ford é uma experiência de tipo... Caralho, porra. Aqueles não entendam filmes que eu vi. Todos iguais a esse aqui? É, exatamente isso. O John Ford, ele meio que inventou o cinema de ação. É um plano que você vê num filme dele, que aí você pensa, caralho, esse negócio aí... Literalmente todo filme tem um igual, sabe? Começou aqui. O John Ford é maluco, assim. Ele é do cinema americano. Ele é o autor mais influente, ponto. Ele é o Berserk do cinema. Ele é o Berserk do cinema, total. É, exatamente. O John Wayne é o Guts do cinema. Entendi. Você consegue viver sem a sua tecnologia? Essa visão de futuro promete ao salariado e ao público um novo mundo. Vamos ver aí, então. Hã? Grande filme, até que se... E qual é a visão desse novo mundo? Uma cidade de... Eu já vi esse filme no cinema. Teve uma amostra no CCBB. É que o cinema do CCBB aqui no Rio é pequeno, mas eu já vi no cinema esse filme. O filme é um filme de japoneses. Metal fria, sem vida, onde as pessoas são literalmente sufocadas dentro... Algumas vezes. Eu já vi filme mudo no Estação Net, que era o cara tocando piano enquanto estava rolando o filme. Porra, eu queria muito... Se um dia eu for, eu vou muito nessa Estação Net, porque, porra, eles fazem uns noitão muito lá do Z, sabe? Uhum. Eles têm. Eles têm um negócio. Noitão... Noitão do The Room, sabe? Do Tommy Wiseau. Essas porras, assim. Eu via... Quando eu morava na Zona Sul, eu ia muito mais. Eu ia na Zona Sul e trabalhei no Botafogo, que é onde tem o Estação Net. Tem dois lá. Aí eu ia muito hoje em dia. Aí depois que eu... Na verdade, depois que eu voltei para o Rio, eu não faço mais porra nenhuma. Eu não saio de casa. Mas... Era bom. É bom. É bem legal. Teve agora, recentemente, um passando os filmes do Ghibli e tal, de noite aí. ...de seus domos metálicos. Uma crítica não ao futuro, mas ao presente, com Shinya tirando inspiração da sua infância. Depois ele foi ator no Silêncio do Scorsese. Ele mandou uma carta para o Scorsese e falou, sou muito seu fã, você vai fazer um filme aqui no Japão, deixa eu participar. Foi bom o filme em Silêncio, Rodrigo. Muito bom. Você não viu, não? Muito bom. Não. Esse filme é tenso pra caralho. Em um período de rápido desenvolvimento, de repente, prédios se erguiam ao meu redor. Enquanto também... Os japoneses conseguiram expurgar os católicos do Japão, guerreiro. Isso era certo. O erro foi a América do Brasil. Eles regaçaram os portugueses. Muito bom. Bom filme. Os prédios eram feitos de metal. Há uma ambivalência em relação a essas coisas que começam a crescer, onde antes não existia. Não é a mesma coisa, mas, pô, se eu aprender japonês de verdade, o que eu vou importar daquela revista Imagem é sacanagem. Há nada além de um campo aberto. Esses prédios não são apenas objetos. Há um sentimento por trás deles. Eu queria voltar para o campo aberto, onde não há mais prédios. Com isso, a visão de Tetsuo é de um progresso e um crescimento como uma força de alienação, que tira dos humanos a capacidade da humanidade e de se conectar com um campo aberto e um com os outros. Chegando a um ponto que só lembramos que somos humanos através de extremos, seja da violência ou então do erotismo. O filme tem como preocupação um avanço, representado também pela tecnologia, se tornando mais importante do que a própria humanidade. Em uma das sequências mais brilhantes de Tetsuo, feita através de um desconcertante stop motion, vemos o assalariado dormindo em pé, enquanto seus pés, agora modificados com jatos, o impulsionam em super velocidade para o seu destino metálico. E essa é uma das mais incríveis representações do cyberpunk em relação à humanidade. Dormimos, sem controle, enquanto a tecnologia... O que aconteceu com o cinema, Matheus? Papo reto. Eu não sei. Papo reto. Eu não sei. Papo reto. Tá entendendo o que eu tô grandizando, né? Papo reto. Eu tô, eu tô. É bizarro, velho. A forma de grandes arranha-céus e megacorporações nos impulsiona sem controle para um progresso que não temos escolha. Quando eu fizer meu filme, tudo vai mudar. É isso. Visualiza aquele sentimento de quando você olha... Eu não, pô. Mas formular que... Caralho, 24 é maior mentira. Inventando. Caralho. E tudo que você vê é metal. Um sentimento muito comum em grandes cidades. Uma claustrofobia tecnológica que sempre acaba com o metal vencendo. Acabou. O meu sonho é eu acordar, tipo, amanhã e decretar, assim. Alguém decretar. Não vai ter mais filme. Acabou. Tá bom já. Acabou o cinema. Porra, pra mim tá ótimo. Quem é pessoa que poderia ter poder pra fazer isso? Hoje em dia. Vai ser que eu não vou ver e morrer, pô. Por sério, ele bateu as mãos. Acabou o mesmo. Pô, mas sabe um filme que... Eu... Eu... Eu vi mais... Eu vi, né? Porque eu achei ok. Depois eu revi. E aí depois eu fui vendo o pessoal comentando sobre... E é um filme que é muito fora da... Da curva. E a gente não deu o devido valor pra ele. É o... Era uma vez em Hollywood, cara. O máximo, pô. Esse foi um filme... Muito bom, eu imagino. Muito bom. É um filme meio... É um filme meio fora da curva da... Pra pensar de hoje em dia, assim. Ele não é tão formulaico, sabe? Ele é... Não, ele... Até que a estrutura dele é basicamente, tipo... Não dá nem pra você encaixar ele certinho numa estrutura de atos, assim. Porra, é um filme muito foda, velho. Ele saiu na época que eu já tava de saco cheio de filme. Tipo, até hoje eu tenho... Tô assim. Acabei não vendo. É o único dele que eu não vi. Porra, é muito bom. Muito bom mesmo. E agora, correndo em uma velocidade inalcançável... Gente, existe uma diferença fundamental entre a A24 e a Marvel. Que é que a A24, ela não produz filmes. Ela distribui, tá? Sim. Inclusive, os dois filmes que a gente viu no sábado foram da A24. Os dois foram da A24 e, assim, filmes opostos, total. Quais filmes? A gente viu Zona de Interesse e o Vidas Passadas. Excelente combo, inclusive. Foi muito bom, porra. Até mal. O... Moonlight é um puta filme, de fato. Filmaço. Filmaço. Mas... É... É que, assim, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Abre aí A24 Wikipédia. A24 distribui, tipo, 30 filmes por ano. É, porra. Três fazem sucesso e aí todo mundo... Porra, muito foda. Gênio. Vocês que são... Vocês são game... A A24 é o dele, em compreendido. Assim, a A24, ela é... Uma entidade. Ela é um estudo de marketing. É a devolver, basicamente. Dados as devidas proporções, é meio uma devolver, assim. Ou uma anapurna, sei lá. A anapurna distribui filme também. A anapurna. A anapurna dos filmes é a anapurna, mas enfim. É. É tipo como se fosse devolver a própria anapurna. Tipo... Ah, você vê o... A logo dela lá, hum... Na verdade, ela só distribui. Certo, então. Você vê o logo, você pensa... Porra, é esse aqui no Letterboxd. Vou pensar na piadinha já. É. Eu vou voltar a ver filme, tá? Eu prometo. Todo mundo. Esse é um dos mais importantes filmes dentro do cyberpunk japonês, e um dos mais impressionantes da ficção científica de forma geral. É uma explosão de criatividade, de fazer muito com quase nada. E claro, não é todo mundo que tem estômago para Tetsuo, mas é uma experiência, tanto visceral quanto visual, que poucas obras dentro da ficção científica conseguem fazer, nem mesmo dentro do próprio terror. Tetsuo é uma experiência inesquecível. É quase um pesadelo, mas que consegue representar... Ah, só deixando claro, o lance do cinema acabou é uma grande brincadeira, tá, gente? O problema é que hoje o dinheiro está concentrado na mão de poucas pessoas. É o que sempre acontece. Aí vai afunilando o tipo de história que vai vender, tá? É, infelizmente... As pessoas não ficaram menos criativas, não, tá? Não caem nesse papo de tiozão boomer, tá? É, infelizmente... É uma brincadeira que eu fiz antes, para ficar claro, né? Senão, já viu. Infelizmente, filmes como Madame Web não saem todo semestre. É, pois é. Verdade. Dito isso, tipo, de uns tempos pra cá... Não de uns tempos pra cá, mas tipo, esse ano especificamente, parece que a gente está começando uma nova onda, assim, de coisas a fazer sucesso, né? Porque os filmes de herói, eles meio floparam um pouco. Finalmente estão derrocando. Obviamente eles fizeram, estão derrocando finalmente. E aí, tipo, Barbie foi a maior bilheteria do ano. O Oppenheimer teve uma bilheteria absurda também. Agora, o Pobres Criaturas está arrecadando dinheiro pra caralho também, sabe? Então, assim, a morte do cinema está sendo revertida. Não se preocupe. É, o capitalismo nunca morre, gente. Ele só dá um jeito de... Ele só arrumou, desculpa. É, ele só vive de crises. Quem sabe sabe. Mas, pô, foi muito bom que a Disney comprou a Fox, porque agora a gente vai ter um quarteto fantástico. Opa, de novo, né? Nunca tivemos. Temas do cyberpunk, sobre tecnologia, sobre evolução da humanidade e, principalmente, sobre o terror de vermos tudo mudando tão rapidamente ao nosso redor. Com Burst City sendo o primeiro cyberpunk. Agora, cadê o filme sobre o medo do bolsonarismo? Não tem ainda, né? É que a esquerdista brasileira não consegue. Ele lacra muito pra fazer filme. É difícil. Eles não falam o filme que o povo quer ver. O filme é o insuportável possível. Bacurau. O Ia Tercezão é pedradíssima. Tá maluco. Bacurau, tu tá de saca, pô. Eu vou for enlouquecer. Bacurau, pô. Akira, o mais influente. E Tetsuo, o mais assustador. O gênero lá seguiria influenciado por essas três obras. Esquerdista que tu pobre, pô. Mas, principalmente... Aí você... Meia-noite eu te conto. Meia-noite eu te conto. A gente é Akira e Tetsuo. E a beleza de todas essas obras é que o cyberpunk tem um problema bem conhecido com o orientalismo e uma fobia econômica do poder monetário da Ásia. De Blade Runner até obras mais recentes. Há um foco em como o leste asiático se tornaria poderoso e opressor. Quase uma figura tecnológica desumanizada que justifica... Não, aqui no Gostinho da Show eu tava lá. Ah, sim. Em 2014. ...fica a rebeldia de seus personagens muitas vezes, Ocidão. Deixa eu te contar a história do diretor de Central do Brasil. É um esquerdista bem pobre esse aí, né? E é por isso que o cyberpunk japonês, por muito tempo, era o único que trazia essa visão asiática do cyberpunk sem desumanizar esses personagens, sem torná-los caricaturas do poder econômico do Japão. E, de certo modo, os pilares estabelecidos por Tetsuo, Akira e Brush City influenciariam outras obras importantes. Gan, ou Alita, anjo de combate, entraria com tanto a rebeldia quanto o terror corporal do cyberpunk japonês. Além das modificações cibernéticas grotescas, temos também uma cidade formada do lixo que é jogado pela elite. Dá pra ver como o Brush City ajudou a influenciar a obra de Yukito Kishiro. Nesse caminho de evolução, temos o infame... Acho que eu nunca vi esse anime do Gan. Do Alita. Do Alita. Mas eu vi o péssimo filme. Eu vi o filmaço do Robert Rodrigues. O filme, ele é igual o Robocop, né? O cara não sacou. O cara não sacou. É assim. Porque tem um bagulho ali acontecendo. Não é só uma menina que vira um robô, né? Não sacou, né? E a presa ajuda. É. 964 Pinóquio. Pinóquio. Não me inscreveu nesse canal. Clássico. Que carregaria o legado de Tetsuo e indo além do que ele poderia incorporar ao cyberpunk. Com Chozen Fukui contando a história de um cyborg erótico que é abandonado pela cliente que o comprou e caçado pela empresa que o criou. Perdido no mundo ao lado de uma moradora de rua. Em uma história que eu admito que vai para um caminho meio... 964 Pinóquio é o filme mais abrasivo do cyberpunk japonês. Mais extremo. Mas com o estouro da bolha econômica do Japão em 91. Mostrando que aqueles punks lá atrás estavam certos em não confiar nos mais velhos administrando tudo. Pinóquio também traz o horror que vem depois que as empresas vencem. Depois que elas falham. Descartando o cidadão comum, o trabalhador, como um brinquedo com defeito. Esse eu nunca vi. Esse aqui é aquele filme que você tem que assistir de fone no seu quarto. No canto. E de preferência sem ter comido muito. Porque é bem lojantinho também. Também há uma clara crítica a como quem tem dinheiro trata o resto de nós como objetos. Somos valorizados pela nossa utilidade. 964 Pinóquio é uma aterradora visão. Eu não sei se ele chegou a mencionar nesse filme. Gente, Vitor, esses filmes que ele está falando aqui são os filmes clássicos do gênero. Não são filmes extremamente desconhecidos. Se você tiver algum interesse em ir atrás de filmes cyberpunk ou punks, né? Esses filmes vão ser citados em qualquer lista. Não é tipo, nossa, você viu esse filme? Não é o filme iraniano de quatro pessoas viram, tá ligado? São filmes clássicos, pô. Então, se fosse perdido, não estaria com essa qualidade boa. É, Cipata, né? Cipata não se está no YouTube, esse filme eu não assisti. Esse eu acho difícil. Esse eu acho que não. Esse eu acho difícil, mas o outro lá do Iron Man lá, Cipata eu acho. Se a conversa bota no Twitter lá, vai aparecer também. É. Hoje em dia. Vai na servidor drive, vai? Achei aqui, vai. Tento de você estar perdido em um mundo depois da catástrofe. Depois que você é descartado. Em várias cenas, temos personagens que entregam justamente essa sensação do perdido. De você não encontrar o seu caminho. Uma ansiedade. E tem outra questão. O cinema japonês, ele é extremamente influente. É que o pessoal... Verdade. Meio que parou naquele Okoro Sawa, né? Que não está ruim. Se você só ouviu aquele Okoro Sawa, já está bem pra caralho. Porque é bom pra cacete. Mas... Tem muito... O cinema japonês, ele é muito influente, cara. Muito influente. São os dois lados, né? Você quer um filme japonês mais agitado? O primeiro filme é o YouTube, sim. Você quer um filme japonês mais calmo? É o Ozo. E é isso. Parou aí. Eu lembro na época que tinha o Mubi. Ele ainda era um acervo que você podia ver o filme só um dia e depois você não podia ver mais. Aí entrou uma amostra que era de um diretor que ele só fazia documentários japoneses. Um japonês só fazia documentários japoneses. Que eram os documentários mais fazendo coisas na vida, assim. Tipo, ah, documentário sobre o cara pescando. Aí ele ia todo dia com o cara, o cara pescando. E eu vi essas porras porque eu não queria perder. Aí eu ficava no Mubi, assim. Aí no dia que eu vi um filme que todo mundo já viu, era o dia que eu descansava. Mas eu fiquei... Caralho, é o nosso Mubi. Aí eu vi muito filme que eu nunca, talvez nunca veria por causa dessa nóia minha. Na época. Que bom que o Mubi, pô, eles pararam com essa porra, né? E que hoje em dia continua crescente. Fuku e até mesmo continuaria com o terror perturbador. Tá bom, eu recentemente eu assinei o Filmica. Eu assinei também. E o acervo do Filmica, eu acho ele melhor pra, tipo, filmes que você não encontra em mais lugar nenhum. O Mubi, ele é muito, obviamente, né? Um acervo gigantesco de filmes que você também não encontraria em lugar nenhum. Mas ele é, tipo, vencedor de palma de ouro. Ele é um filme mais high profile, né? O Filmica, ele é mais pra você passar, assim, você não conhece nada. Mas a capa é legal, então eu vou clicar e ver. Exato. E aí você chega e fala na roda da cerveja. E muito curta também. Curta e média metragem no Filmica. Que eu gosto muito de assistir, porque é rapidinho ali. Não tem muito filme brasileiro, não. Antigamente, o Mubi tinha um problema que tinha muito filme que não tinha legenda em português. Muito filme. Era meio foda. E o meu inglês era pior do que hoje, então era meio foda pra ver as vezes. O High Dive. Mas o High Dive não tem serviço no Brasil, eram serviços aqui no Brasil, o Mubi. O High Dive chegou a foda no Brasil por um ou dois dias. Como chamadas? Que com o Hubber's Lover, que quase sai do gênero e entra um pouco no que é chamado de Splatterpunk. Splatterpunks. O Splatterpunk, que eu confesso que é um pouco demais pra mim. Muito... Porra, esse aqui é um clássico. Esse aqui vocês já viram, né? Eu não conheço, mas eu não vi. Não. Porra. Calma aí. Esse aqui o Jandai conhece. Se você quer saber um pouco mais sobre o que esse subgênero traz, eu vou deixar essa pra alguém mais corajoso. Como... Bom vídeo esse aí. Eu acho que... Mas vamos lá. Alguém quer pagar esse vídeo? Esse vídeo é bom. Do Tokyo Gorepolis. É bom. O cara a gente boa lá no Refúgio Cult. E falando em outros... A gente criou um canal só pra ver. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Canais, eu também recomendo o canal do Semi-Deus. Aquilo que a gente já visto aqui? É, porra. É... É só morte e sangue... Entendi. Tem uma série... Tem uma... Tem uma... Um sub-sub-sub-nicho de criação de arte japonesa. Que é a criação de arte extrema de mutilação corporal. Tem muita banda de noise rock japonês. Que é tipo... Os caras eles estavam tocando. Aí do nada assim entrava um guincho no palco. E saia pra plateias, sabe? Aí todo mundo saia correndo. E tem muito filme assim também. Tem uma série de filmes... Obviamente que não, né? Eles não... Literalmente matavam o ator. Isso aí já... É passar um pouco do limite. Sim. Mas tem uma série de filmes que era tipo... Era uma hora e meia de simulação de gente sendo torturada, sabe? Tem tipo 15 filmes desse. E torturado assim... Ai, caralho. Tem um... É o Faces da Morte, só que... É, de verdade. Extremo assim. É o Faces da Morte, né? Não de verdade, né? Mas enfim. Menos ridículo que o Faces da Morte. O Faces da Morte era muito engraçado, porque era muito fake, mas né? Mas quando eu era moleque eu tinha um medo dessa porra. Ah não, quando você é moleque, porra. Porque era tipo assim... O Faces da Morte. Eles tão pingando água no cérebro do macaco. Você ia na locadora, aí tinha uns... É... Uns vídeos... Umas fitas escondidas, assim. Aí o pessoal... Alogava e gravava por cima. Eu não sei. Eu lembro... Tem um negócio no time meio doido... Principalmente francês. Que eu lembro uma vez... A gente tava aqui. O Silvano... Que via essas porra meio doida e ele comentou que tinha... Teve uma cena também... Na França que... Eu tenho bem cara de francês mesmo, fazer esse tipo de coisa. Na França teve. Esse pornô agora aí, maluco aí, o marido... A maioria é coisa de francês. Então... Meio que... Meio que vai... É assim, tu vai entrando nesse... Nesse... Nesse meandro aí... Tu vai encontrar... Coisas que talvez você não queira ver, tá ligado? Então eu não recomendo muito não. É bem pesado. Tem... Teve também... Um movimento, né? Na França teve. Só que aí, quando a França começou a ganhar muita, muita, muita... Já tinha, obviamente, né? Mas... Uma projeção gigante em que filme francês já vinha com um rótulo meio... Fino, né? Porque, porra... Foi cuidadoso. Aí foi... Foi... Caindo um pouco porque a galera não trazia mais. Recentemente, lá para 2008, 2009... Teve uma... Uma outra... Coisa, né? Uma... Crise econômica muito foda na Grécia... E em outros países europeus. Que é, inclusive... De onde veio o Yorgos Lantimos. Não é? Do... Pobres Criaturas e tal. Que gigante. Aí nasceu, tipo... São filmes sobre... Pessoas fazendo coisas muito, muito horríveis e muito, muito extremas para ganhar dinheiro. Ou para isolar pessoas do mundo lá fora. Então, tipo, o Yorgos Lantimos, que é o do Pobres Criaturas e do Lagosta, ele começou com... Começou não, né? Mas o filme que deu projeção para ele é o Dog Tooth. Esse é o único filme dele. É um dos filmes mais desconfortáveis que tem. O filme Sérvio, que todo mundo conhece, ele vem nessa. Tem um outro filme grego, que esse é pesadíssimo. Pesado pra caralho. Chama Miss Violence. Que vem nessa também. É, o cinema... O europeu, no geral, né? Ele tem essa parada de ser um pouco mais... Inventivo, vamos dizer assim, né? De ter mais liberdade de fazer umas coisas mais doidas, né? Tanto que aquele filme lá que é famoso lá do pessoal que se gruda lá na bunda do outro... É europeu também, né? Sem topa e o mano. Sem topa e o mano, é. Então, eles têm essa... Esse só vem a albergue. Albergue é ruim. Mas o albergue, ele é... E o albergue não entra nessa, gente. O albergue é americano, não é? Sim. É americano, é do Eli Roth. É, pô. O albergue é tranquilão. O albergue tem uma atriz conhecida, não tem? Uma celebridade, sei lá. Não, o albergue... Eu não me lembro. Eu lembro que era o... Negócio. Você perguntou se o Fred não era pronto. Eu não sei o que ele fosse. Ter visto algo mais pesado que isso. Muito obrigado, Karl Marx, pelo vídeo. Muito obrigado. Obrigado, Marquinho. Cara, vamos terminar aqui, velho. Vocês sabiam que eu dei uma foto com o Karl Marx? Eu fui pro Berlim, né? Eu tirei a foto com... É verdade. É a estátua de bronze do Karl Marx. Entendi. Ah, sim. Não foi de verdade, né? Ele morreu por tempo. Dizem que os irlandeses não gostam muito dos alemães, né? Você, como bom irlandês, um lê prechal, né? Não deveria tirar a foto com o alemão, né? Mas... Com esse cabelo aí, né? Carlos Marx. O vídeo dele explorando o terror do... Oi? O racismo contra a ruiva é gigante. Gigante. É duro, é duro. Hoje em dia tem dois racismo... Dois preconceitos muito grandes, né? Contra os bonitos... Ciberpunk japonês. Foi o que fez nascer a ideia desse vídeo explorando o subgênero como um todo. Então, obrigado por ajudar a arruinar minha vida. Ghost in the Shell é outro grande nome do cyberpunk japonês. E um dos pilares do cyberpunk de forma geral. Com o OVA sendo, pra mim, melhor do que o mangá. Mais maduro, pelo menos. É, ele é um filme, né? Mas... É uma experiência... Se você viu primeiro o... Eu gosto, particularmente, eu gosto do mangá. Eu acho o segundo muito ruim, mas o primeiro eu gosto. Mas é uma experiência muito diferente. Muito diferente. Realmente. Mas eu vou dizer aqui... Talvez as pessoas não estejam preparadas pra essa opinião. Eu gosto mais do segundo filme do que do primeiro. O segundo filme é muito foda. É que as pessoas nem chegaram, né? É que o pessoal acha que só tem esse filme, né? O OVA tem quantos filmes? Eu acabei de descobrir que existe um segundo filme. Tem uma porra. O segundo filme... O segundo filme é bom. Pra mim eram spin-offs. Pra mim eram spin-offs. Não, tem os spin-offs também, que são os animes, né? O Stand Alone Complex e tal. Mas tem dois filmes que foram lançados na década de 90. Que os dois são muito bons. O primeiro, obviamente, né? O clássico. E o segundo é muito bom também. E vou além. O Stand Alone Complex é bom pra caralho. É muito bom também. É foda. Bom pra caralho. Mas o pessoal não viu. Aqui não vingou muito. Não vingou muito aqui no Brasil. Mas... Isso é muito bom dos filmes. Não só o primeiro. Faltou um Animax aí. Faltou um Animax. Visualmente do que o que exploramos até aqui, ele também fala do medo da tecnologia e o quanto ela pode definir o que é a humanidade e a nossa própria identidade. E, obviamente, o que está além da nossa evolução. É uma história incrível visualmente. O design dela é um absurdo, cara. O design é muito caro. O design é fantástico e um dos melhores filmes das últimas décadas. Mas, apesar de genial, ele abraça muito mais a parte... No ocidente ao mesmo tempo. Isso pode ser dito para boa parte do cyberpunk que se desenvolveu por lá. Acompanhando muito do que foi definido no grande marco. 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 E com o tempo, o próprio termo cyberpunk japonês se tornou o subgênero do subgênero. E, geralmente, significando apenas filmes como Tetsu ou 964 Pinóquio. Mas, honestamente, acho injusto separar esses filmes do subgênero do cyberpunk como um todo. Até mesmo fora do Japão. O subgênero ainda ganhou mais alguns filmes, incluindo sequências de Tetsu. No entanto, eles não evoluíram os temas ou a estética. Mas repetiram o que já tinha sido... É bom também o Tetsu 2, viu? O primeiro é mais marcante, mas... Feito com efeitos melhores. Mas o que eu quero nesse vídeo é traçar uma evolução dessas obras. O que cada uma trouxe para o cyberpunk. Cabe mesmo que ele tem a cara... Ele tem o rosto largo. Ele tem o queixo grande, né? O novo cenário da ficção científica japonesa. Com isso, eu vejo um último ponto de evolução dentro do cyberpunk japonês. Onde é possível ver uma guinada para novas discussões e novos medos. Sem deixar de lado a estética que já tinha sido estabelecida e conversando diretamente com os temas dos filmes anteriores. Eu tenho um brother que ele assistiu o LEN, mas ele baixou uma versão muito específica que não tinha abertura. É, se chama... Ele nunca tinha visto a abertura. Ele nunca tinha visto a abertura. Logo a abertura do LEN, né? Que é uma das mais... É, eu... Porra. Que tem, né? Sei lá, não sabe... Eu vou saber aqui, é. Mas também nunca tinha percebido. Não, é... Se você baixou sem T, eu vou fazer o quê? Mas o LEN, ele tem uma aura nele, né? Que é uma aura meio ruim, né? Que é tipo a aura dele ser incompreensível, né? Aham. E é mais falta de background, na verdade, do que ele ser muito difícil. O que eu acho que é realmente muito difícil, e ele é propositalmente difícil, é aquele Tex-No-Lies lá. Aqui ele realmente... Sim. Aqui ele realmente... Ele quer ser complexo, ele consegue ser complexo. Agora o LEN, eu não tenho essa parada com... Eu acho que o LEN é mais... Sim, o que ele quer que você entenda, dá pra você entender, sabe? Se você tiver um pouco de contexto da época, sabe? Sim. O LEN e o Ergoproxy também, é assim. O Ergoproxy não é mais fácil, né? Eu nunca vi o LEN. Não vi, não vi. Tu não viu Ergoproxy, Guerreiro? Não, ele tem minha vibe, eu sei, mas não vi. Caralho. Em meio ao terror cibernético, não físico, mas digital, com a ascensão rápida da internet durante os anos 90, principalmente no ambiente doméstico, a história de LEN assustadorada. Por que fizeram isso? O que ele fez? Olha isso. Pô, que saudade. Tem uma galera que fica pedindo pro Kitsune, pro Kitsune, pro Kitsune explicar LEN? Ah, mas aí... Sei lá. Inclusive, dando uma cutucada no nosso, querido, você achou que era no Kitsune, mas é no outro careca, no Kitsune, no Kitsune. Sargento. Ele teve a pachorra, o guerreiro me mandou, ele teve a pachorra de dizer que a segunda parte da terceira, de ouro de parte 3, na segunda parte da história, é só eles andando e nada, e não tem enredo. É uma loucura. Diferente da primeira parte, que é, porra, eles andando no Shakespeare de Stone. Porra. É a loucura. É a loucura. Eu não acredito que a segunda parte é eles andando e batendo em gente sem enredo. Sim. Até porque tem, né? É de enredo. Até porque tem. Sim, porra. Todo mundo relembra. Pô, agora, eu tô assistindo com o pessoal agora a segunda parte, comecei, né? Aham. As cartas egípcias. Absurdo, tá? Eu vou chutar que talvez o episódio, um dos melhores, eu vou falar categoricamente aqui, tá? O episódio do moleque com o irmão é o, talvez... Muito foda, o guerreiro não gosta. Talvez. Muito foda. Talvez não. É um dos melhores episódios de direção de comédia que eu já vi. Fácil. Muito divertido. Eu ri pra caralho. Porra, muito foda. Mas o guerreiro é o inimigo da comédia, vocês já devem saber isso. Porra. Não, mas... É, eu sou o inimigo da comédia, na verdade. Mas muito foda. Muito foda. Isso demonstra o ponto errado você está. Não, mas é o meu tipo... O Jojo é o meu tipo de comédia pra caralho, né? Que é a coisa mais imbecil possível. Porra, aquela cena que eles vão enfiando cigarro na boca do Jotaro fake? Cacete, uma das melhores cenas. Tá maluco. A história do anime barra jogo de Playstation, que também merece bastante destaque, é bem difícil de ser explicada, mas essa é a ideia, causar confusão, para nos fazer pensar sobre isolamento social, depressão, relacionamentos parasociais e principalmente a radicalização de jovens através das redes sociais. Digo, através do Wired, o mundo digital. Serão Experiments Lain é como se víssemos a visão do novo mundo de Tetsuo se cumprindo, e como o frio das interações sociais nas frias cidades de metal foi substituído por um isolamento disfarçado de uma felicidade digital. A história de Lain, uma garota introvertida, quieta e que está passando por dificuldades de lidar com diferentes problemas, é alterada quando ela começa a entrar no Wired, um mundo totalmente digital, onde ela começa a interagir com os netizens desse mundo, até ela conseguir entrar em contato com o grupo hacker Knights of the Eastern Calculus. Quanto mais Lain se afunda nesse mundo conectado, mais a realidade e o mundo digital parecem se misturando. Viu, não é tão complicado assim, viu? Você está conseguindo explicar? Não é tão complicado assim. ...de forma caótica e confusa, e mais Lain parece mudar, enquanto a sua visão se... Aquela como se ele é um narga, ninguém fala. Introvertida, a digital é corajosa, extrovertida e querida, mas logo essas identidades começam a se confundir. Acompanhamos de perto a garota enquanto ela... Eu tenho que rever o Lain muitos anos, muitos anos. Acho que a última coisa que eu tive contato com o Lain foi um podcast do quadro-quadro que eu ouvi sobre Lain. Isso já tem quantos anos? Foi a última que eu tive também. Faz uns 5 anos, né? 4, 5. Pois é, pra tu ver. E eu nem tinha visto o anime, tipo, eu só parei pra ouvir. ...perde a sua conexão com a realidade e se torna mais digital do que humana, enquanto vemos o seu quarto representando justamente essa mudança, não só lembrando muito Tetsuo em estética, mas subvertendo parte do seu medo. Se Shinya tinha medo de como a tecnologia nos mudaria de dentro pra fora, Serial Experiments Lain é um retrato de como a tecnologia nos aprisiona dentro dela, em um quarto escuro, úmido e com uma única fonte de luz. Não tem nada a ver com páprica, não entendi a comparação. Não, não tem nada a ver. Como amiga, Lain comenta sobre como a sociedade falha em se conectar com os jovens que se sentem perdidos e como esses jovens são radicalizados por grupos online para cometer atos de violência de diferença. É que, na verdade, essa questão que tem ali é uma coisa que eu sempre achei muito engraçada no Lain, o quão a gente aqui no Brasil é atrasado, né, em relação à tecnologia. Eles têm essas discussões no final dos anos 90, a gente vai ter essas discussões depois de, sei lá, 2007. Quando que tem o Urkut? Lá pra 2005, 2006? 2006, 2007, é. E eles já estão discutindo na arte sobre esse tipo de coisa, então já é uma coisa mais anterior ainda, entendeu? Demorou muito tempo, velho, pra... A internet demorou muito pra chegar no Brasil. ...diferentes níveis. Nesse mundo digital, vemos um ambiente dominado por teorias da conspiração, confusão e manipulação, que permite que os knights controlem a mente dos jovens através de um culto. Curiosamente, um culto que envolve tomar uma certa pílula para começar a enxergar... É que esse culto aí já é outra parada que teve no jogo acontecendo no Japão, meio triste, né? ...para a suposta verdade, temos Len cada vez mais... ...na mesma década, né? É, exatamente. ...de si mesma, entregue a radicalização e se tornando a pior versão que ela poderia ser. O anime comenta sobre como, até mesmo Len, passa a ser um símbolo das relações não saudáveis que o público tem com o que ele adora na internet, e como isso pode ser facilmente usado para te manipular. Ele comenta sobre como esse mundo digital cria falsos deuses, deuses completamente egocêntricos, que estão apenas tentando usar os seus seguidores para os seus próprios ganhos. Serial Experiments, Len, é uma forma incrível de ver uma identidade sendo perdida em meio ao controle que a internet pode causar em... Esse é um angustiante retrato da radicalização que, quanto mais o tempo passou e a internet se desenvolveu, mais se tornou uma história aterrorizante. Existe muita coisa a ser falada sobre Len, a ser explicada, mas tal como Akira, aqui não é o momento para isso. O anime, pelo menos para mim, é o último exemplo expressivo da evolução do cyberpunk japonês. É o fechamento de um ciclo, a rebeldia que se tornou medo, o medo que se tornou derrota e confusão, confusão que se tornou isolamento e, no fim, abriu as portas para que os terrores cibernéticos finalmente nos dominassem. Nós não pudemos parar o progresso, que foi o progresso que nos parou. É que depois as menininhas cabeçudas arrebentaram com tudo, né? O cyberpunk japonês, o próximo passo desse ciclo, foi aceitar o isolamento e a alienação e ir para o CK. Tem um filme muito bom que eu vi esse ano, chama Tudo Sobre Lily Shao Shao. Ele é japonês também, ele é de 2001 também, que ele pega muito nessa de alienação tecnológica. É, sabe assim, dessa coisa da virada do milênio, do jovem que ele passa a encontrar o espaço dele online e aí ele deposita toda a identidade dele lá e aí não sobra nada na vida real. E aí quando ele precisa encarar coisas na vida real, ele se fode por causa disso. Muito bom, muito bom. É que infelizmente o cyberpunk virou a realidade, né? Não é mais o futuro. É o presente. Mais cyberpunk que cyberpunk. É, pois é. A lição é que quanto mais cyber o mundo se torna, talvez devamos ser mais punks. Com isso, só me resta agradecer a sua... Ih, lacração no final do vídeo. De fato, de fato. Mas... Difícil. Mas a pirata do banco é tão bonita. Sua presença aqui nesse vídeo, explorando mais uma parte da ficção científica que nem eu mesmo sabia que era tão profunda ou tão importante. Continue nos acompanhando, porque estaremos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Um agradecimento ainda mais especial a todos os nossos apoiadores, que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Como nosso primeiro imediato, o Mestre Jota, os membros da Ponte de Comando, Daniel Câmara, Guia... Ah, calma aí. Muito bom vídeo.